Élvio Santiago. Pensando duas vezes, antes de te escrever, enquanto eu escrevia, morri outra vez. Sei que ela foi vista, sem resposta fiquei, a mensagem foi lida, mas vai ser a última vez. Esta foi a última mensagem, para te falar que eu vou seguir, os nossos planos deram errado, o passado é passado, eu só quero ser feliz. Eu juro que foi a última vez, que te enviei mensagens, grita. E porque eu sei que tu a lês, só para me fazer sofrer, não respondes, mas dás-me vista. Sei que deste vista, sem resposta fiquei, a mensagem foi lida, mas vai ser a última vez. Esta foi a última mensagem, para te falar que eu vou seguir, os nossos planos deram errado. E porque eu sei que tu a lês, só para me fazer sofrer. Não me respondes, mas dás-me vista. E porque eu sei que tu a lês, só para me fazer sofrer. Não me respondes, mas dás-me vista. Eu sei que tu a lês, só para me fazer sofrer. Eu sei que tu a lês, só para me fazer sofrer. Eu sei que tu a lês, só para me fazer sofrer. Eu sei que tu a lês, só para me fazer sofrer. Eu sei que tu a lês. O que é isso?